Olá pessoas! Bom, eu estou aqui hoje para gravar um vídeo, 50 fatos sobre mim, que tem mais de 50, então acabei lembrando depois, se não tiver mais. Mas, tipo, minha amiga me deu essa ideia, aí eu resolvi fazer esse vídeo. Ela veio me perguntar algumas coisas sobre mim que nem ela sabia, aí eu resolvi, ah, então eu vou fazer um vídeo, 50 fatos sobre mim, que é a tag agora. Mas, enfim, eu anotei aqui, deu 52 fatos, não muito interessantes, porque não tem muita coisa interessante para falar sobre mim, mas, né, então eu vou falando e vou explicando. Eu estou tentando gravar esse vídeo desde cedo hoje, eu já acordei com a ideia de gravar esse vídeo, mas não deu tempo. Agora são 6h53 que eu estou gravando esse vídeo. Não deu tempo de eu gravar mais cedo. Eu tinha saído com meus pais, aí depois minha prima veio aqui para casa, e eu comecei a passar mal depois, porque, tipo, ela queria que eu levasse ela de cavalinho, e eu estou velha para isso. Não é, Cristina? Estou velha para isso. E eu não aguento, e ela mudava correr e correr, e depois eu não aguentava nem respirar mais, enfim, aí eu comecei a passar mal, eu tentei, e aí resolvi fazer o vídeo. Não sei se alguém entendeu, porque eu estou falando muito rápido, mas, enfim. Vamos começar com as coisas, os 50 fatos sobre mim, que eu não acho interessantes, mas eu vou tentar explicar. Meu jogo preferido é Final Fantasy. Eu acho que isso todo mundo já sabe, né, mas é um fato muito importante sobre mim. Eu tenho uma marca de nascença, e essa marca de nascença, ela forma um coração. Crédito, Cicla. Eu tenho uma cicatriz no pulso. Não, eu não tentei me cortar. A história foi outra. Eu estava arrumando meu cabelo no espelho, e o meu espelho tinha quebrado uma parte da... Eu tinha quebrado uma parte, um pedacinho embaixo, e meu tio foi passar e pediu para eu arredar. Só que como ele estava sem paciência, ele empurrou o espelho, que estava aqui. Então ele passou. E eu tive que correr no hospital depois, mas eu não acho que não dá para ver. Não dá para ver, mas enfim, eu tenho essa cicatriz até hoje, que era para eu ter dado ponto, e eu não dei ponto, porque eu morro de medo de agulha. Mas, ficou aí. Eu gosto de cicatriz. Vamos agora aos fatos idiotas. Você pode não acreditar, mas eu tenho medo de lobisomem. Assim, eu morro de medo de lobisomem, mas eu não vejo filme que tem lobisomem. Sei lá, eu vi um filme que me deu um trauma quando eu era menor. Acho que esse é o motivo de eu ter medo até hoje. Eu tenho medo de fantasmas. Tipo, muito. Muito. Mas, às vezes, eu gostaria de ver. Não sei porquê. Mas, enfim, vai entender. Eu adoro filmes sobre fantasmas. Eu morro de medo, eu fico sem dormir depois, eu tenho pesadelos, mas eu adoro filmes que tem fantasmas. Eu acho interessante, não sei. Eu me identifico com essas coisas estranhas. Mas, eu tenho uma vontade absurda, absurda, de conhecer Los Angeles. Não sei. Pra mim, é um lugar, tipo, margem. É tipo, a cidade dos sonhos, pra mim. Não sei porquê. Eu acho que fiquei muito nesse mundo de bandas dos anos 80, terem crescido em Los Angeles. E aí, me deu essa vontade de conhecer. E desde então, meu sonho é ir pra Los Angeles algum dia. Minha banda preferida é Guns N' Roses. Sim, é a minha preferida de todas. Foi a segunda banda de rock que eu conheci de verdade, através do meu pai. Ele comprou um CD pra mim. Não pra mim, é pra ele, né? Porque eu não conhecia nada. Ele comprou um CD e eu nunca tinha ouvido. Aí, eu comecei a colocar o CD e ouvir as músicas e me apaixonei pela banda. E aí, ela se tornou a minha banda favorita. Não é questão. Meu cantor preferido. Eu tenho dois cantores preferidos que disputam o mesmo lugar. Eu não tenho só um. Os dois estão em primeiro lugar. Que é o Jon Bon Jovi e Steven Tyler, do Erwin Smith. E não me peça pra escolher entre eles, por favor. Não me peça. Os dois são meus preferidos. Não tem que seja melhor que o outro. Por favor, não me peça. Eu adoro escrever histórias de terror. Tipo, eu vou começar a escrever uma agora. Eu amo escrever histórias de terror. Não sei, me dá medo. E quanto mais medo eu sinto, mais a história vai tendo continuidade. Não sei. Eu gosto de escrever sobre coisas misteriosas, fantasmas, coisas explicadas, essas coisas. Se fosse possível, eu gostaria de viver duas situações. Que seria ir pra Silent Hill ou acordar, sim, em Silent Hill algum dia. E presenciar um ataque alienígena. Tipo um filme de arroz dos mundos, sabe? Sei lá. Me peça muito parada. Eu queria que tivesse uma limpa de ação. Claro que eu ia ser a primeira a morrer nessas situações. Mas, sei lá. Eu tenho um gosto de estranho. Eu sou apaixonada por mitologia e fantasia. São dois temas que eu amo de verdade. Sério. Muito. Muito. Eu sou misturada, obcebada, apaixonada por tudo que tem aí. Eu tô lá ganhando, procurando saber mais e etc. E coisas sem explicação também. Eu sou apaixonada por coisas sem explicação. Coisas que envolvam, sei lá, alguma coisa que não seja normal. Fantasma, histórias de terror, casas mal-sobradas, etc. Lugares abandonados. Onde vai. Meu super-herói favorito é o Homem de Ferro. O nome favorito é o Corírio. O Amor. Eu só durmo com uma das luzes de casa acesa. Eu nunca durmo com o Corírio apagado. Eu não consigo. Ou o meu quarto tá aceso ou a da cozinha tá acesa. Eu não consigo dormir no escuro. Sério. E o papo não consigo. Uma coisa que é meio óbvia é que todo mundo já deve ter percebido. É que eu sou apaixonada por gatos. Desde sempre. Desde pequena. A minha primeira foto eu só sorri porque tinha um gato na minha frente. Então, eu sou super apaixonada por gatos. Eu ganhei a minha guitarra com 15 anos. Que eu pedi de presente de aniversário ela. E meu avó me deu. Então, já tem 5 anos que eu tenho ela. E é isso. Meu número preferido é o número 7. Não me pergunto porquê. Mas é o número 7. Eu sempre quis ter 25 anos. E tem um motivo especial pra isso. E eu não vou contar aqui. É segredo. Eu amo, amo filmes de ficção científica. São tudo perfeitos. Maravilhosos. Há semanas, eu amo. Eu sou oitentista. Meu primeiro beijo de criança. Eu acho que, óbvio, fiquei com todo mundo também. Foi com o meu primo. E eu tinha 5 anos. Eu amo, gosto muito de ler biografias. Eu gosto de ler outro tipo de livro. Sou mãe de fantasias e terror. Mas eu amo biografias. São meus preferidos. Eu já tive um gato chamado Michael Jackson. E um gato chamado Leonardo de Cala. Acredite. Titanic. Não importa quantas milhões de vezes eu assisto filme no mesmo dia. Eu sempre vou chorar no final. Não importa. Sempre vou chorar. Não sei como. Não sei se é possível isso. Mas eu sempre choro. E quando eu falo que eu não vou chorar é quando eu choro mais ainda. Sabe o Poodle Hair? Aquele cabelo dos anos 80. Que era todo replicado e parecia um Poodle. Eu chamo, pessoalmente, de Nalinha. Mas eu vou explicar o porquê. Eu tinha uma Poodle. E o nome dela era Nala. Por causa do Rei Leão. Daí, desde então, todos os cabelos que eu via que eram Poodle. Eu falava que era da minha Poodle. Tipo, da Nala. Na linha. Então, todo cabelo Poodle é Nalinha. O Heath Ledger morreu no dia do meu aniversário. De 15 anos, São Namundano. E, tipo, ele era um dos meus atores preferidos. Foi tenso. Patrick Swayze morreu no dia da minha primeira consulta no psicólogo. Eu já estava mal. Aí, um dos meus atores preferidos também morre. Eu chorei lá na hora. Tipo, todo mundo que eu gosto morre. E aquele drama todo. Eu gosto de Michael Jackson desde meus 3 anos. Que foi quando minha mãe gravou uma VHS com o show dele. De... 96 ou 95, não sei. Eu sei que quando eu tinha 6 anos, eu... 3 anos eu virei fã. Primeira vez que eu ouvi Bon Jovi foi na casa da minha avó, quando eu morava com ela. E eu tinha também 3 anos. Com 3 anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Com muita coisa. E foi a primeira vez que eu ouvi. E não foi na casa da minha avó, foi na casa do vizinho. Que foi a música Always. Então ela fazia um sucesso na época, sei lá. Aí depois, eu só fui ouvir de novo com 12 anos. E foi essa mesma música. E daí eu lembrei. Da onde eu tinha ouvido ela primeiro. Não gosto de cerveja. Odeio. Mas quando eu não tenho nada pra tomar. Não uso vestidos. Não acho que combina comigo. Não consigo usar. Raramente eu uso saia. Então... Eu encontrei meu amor verdadeiro. E eu encontrei meu amor verdadeiro. Cristal. Eu gosto muito dessa cara. Meu amor, né? Eu odeio Coca-Cola. Muito. Não sei. Que dar seja. Odeio. Prefiro moto do que carro. Não gosto muito de carro. Sempre gostei de moto. Então... Minha série preferida é... Barrados no Baile e Rains. Barrados no Baile, mas aquele de 90. Dos anos 90. Não o novo agora. Não a nova versão. Não gosto da nova. Só da antiga. Não sei. Adoro coisas coreanas. Seja de enfeite. Seja letras. Seja qualquer coisa. Mesmo que esteja lá me xingando. Tipo, você é uma otária. Eu vou comprar e vou colocar no meu quarto. Porque eu amo essas escritas coreanas. Continuando aqui os fatos sobre mim. Em outro lugar. Porque eu tive a ninjice de fazer com que queimasse a minha lâmpada. Pra clarear aquele lado ali. Tá muito escuro. Então eu tenho que fazer na parede. Que não tem um pôster. Tem um pôster lá em cima. Mas não dá pra ver. Então fica mais claro. E a imagem vai continuar ruim. Porque está à noite. E eu resolvi gravar só à noite. Mas eu espero que o sonho esteja bom pra compensar. Eu tenho videogame praticamente desde quando eu nasci. Porque antes de eu nascer eu já tinha videogame. Como eu falei no outro vídeo. Então. Desde que eu nasci eu vejo ele jogar videogame. E sempre joguei também desde pequeno. Mesmo que joguinhos idiotas. Mas eu jogava. Até eu começar a jogar jogos mais celulares. Vamos ver só um pouco mais. Eu amo me mudar. Eu amo me mudar de casa. Eu não consigo ficar muito tempo em um lugar só. Por isso que eu não gosto que comprem uma casa. Eu gosto de pagar aluguel. Porque dá pra mudar sempre que você quiser. Você não vai ficar preso num lugar pra sempre. E eu adoro me mudar. Minha cor preferida é vermelho. Sou viciada em The Sims. Muito. Eu tenho quatro melhores amigas. Dá pra contar em uma mão. E eu já fui fã de Rebelde. Sim. Infelizmente eu já fui fã de Rebelde. Eu tinha até uma carteirinha oficial. Da Mia. Mas enfim. Essa fase já passou. Apaga da sua mente. Eu não gosto de cabelo grande em mim. Eu acho lindo nas outras pessoas. Mas não em mim. Eu já tive cabelo grande. E eu não aguento. Eu vejo ele grande. Eu quero cortar. Não aguento. Eu gosto dele curta. Quando ele tá curta. Eu quero que ele cresce logo. Mas quando ele crescer, quem diz que eu vou deixar de grande? Eu vou cortar de novo. Eu não consigo. Eu sou alérgica a algumas coisas de maquiagem. Tipo base e corretivo. Eu não posso passar porque senão... Sério. Fica muito ruim a minha pele. Então eu tenho que me contentar com maquiagem... Sei lá. Básica. É, eu não uso muita maquiagem. Eu não uso aquele... Tipo um... Massa corrida na cara. Então eu sou a mesma pessoa. Eu sou alérgica a sabonete colorido. Sabonete pra mim só pode ser branco ou de criança. Eu tenho alergia a muita coisa. E eu fico mal quando eu tomo banho com sabão colorido. É complicado. Eu tenho pavor. Pavor. Infinito. De aranha. Muito. Eu não posso ver nenhuma. Por menor que seja. Isso porque quando eu era mais nova, meu cachorrinho morreu com uma picada de aranha marrom. Na parte dele. E desde então eu fiquei com pavor de aranha. Desde pequena, minha inspiração é a Lara Croft. Eu sempre quis ser igual a ela. Eu sempre quis ser arqueóloga. Eu sempre quis ter o cabelo grande pra fazer aquela trança. Eu sempre quis sair pros lugares procurando as coisas. Sei lá. Quando eu era pequena, eu queria ser arqueóloga. Quando eu crescesse. Mas como se arqueóloga fosse o que a Lara é. Mas. Meu filme preferido do Johnny Depp é Profissão de Risco. Eu não sei porque eu amei aquele filme. Eu só assisti ele uma vez. Mas eu amei o filme. E o final é. Tipo, muito. Eu amo esse filme. Raramente eu uso salto. Porque eu já me acho muito alta. E magra. E se eu usar salto, vai ficar pior ainda. Eu me sinto uma girafa usando salto. Porque a minha mãe tem 1,53. E eu já me sinto muito alta perto dela. Sem salto. E imagina quando eu sair com ela de salto. Dá vontade de se esconder. E nunca mais aparecer pra ninguém. Eu sou filha única. Uma confissão que a maioria das pessoas deve fazer também. Mas eu jogava GTA só pra matar as pessoas. Eu não fazia as missões. Eu saia matando as pessoas. Ou então eu roubava carro de polícia e me fingia de policial. Ou ambulância e me fingia de médico, sei lá, de enfermeira. E eu também jogava só pra me ouvir a Flash FM. Que passava só música dos anos 80 e coisas legais. Aí eu roubava carro só pra ficar ouvindo a rádio. Tem isso também. Mas eu não gostava das missões. Eu tenho um coelho de pelúcia desde quando eu tinha meus 4 anos. Eu tenho ele até hoje. Bom, eu acho que esses foram 50 fatos sobre mim. 52, na verdade. Mas por enquanto eu não estou lembrando de mais nenhum. Na verdade sim, eu estou lembrando. Mas não são fatos, são micos. Então, melhor nem contar. E se você gostou do vídeo ou se você achou uma coisa à toa, que não tinha necessidade, mesmo assim, clique no gostei. Porque isso não vai te matar. Então clique no gostei que isso vai me ajudar. E se inscreva no canal pra fazer mais vídeos idiotas. Ou, sem necessidade alguma, que eu faço pra encher o saco de vocês. Então é isso, gente. Até a próxima. E se vocês quiserem dar sugestões ou tags pra eu fazer algo que vocês querem aprender, algo que vocês querem ouvir eu falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Podem deixar escrito aqui nos comentários que eu faço no próximo vídeo. E muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, pessoal. As escritas coreanas. Coisa linda. Que maravilha. Agora queimou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.